Eu sou o YouTube, quem fala aqui é o Lee Edson com mais um vídeo no canal, gente E hoje eu vou estar aqui trazendo pra vocês aqui um react da evolução de Billie Eilish Que é uma cantora que eu admiro, que é minha crush suprema, gente E hoje eu vou estar aqui reagindo, vou repetir, a evolução de Billie Eilish Eu espero que vocês fãs da Billie Eilish, de vocês que não for fã Cara, eu recomendo que você vire fã dessa cantora imediatamente, velho Porque ela é sensacional Ela é uma das adolescentes que estão mais avançando esse ano no rumo da música Então, eu recomendo que vocês ouçam as músicas delas Que vocês não vão se decepcionar, vocês não vão se arrepender de jeito nenhum Então, bora direto pro vídeo, é isso aí, bora lá Então, vamos lá, gente Nós vamos começar esse react aqui em 5, 4, 3, 2, 1 Bora She's broken, mano, ela é uma das adolescentes que eu mais ouço, mano Velho Essa música vai ficar muito bom Ocean's Eyes Velho Essa música é muito linda, velho Mano, mano Eu não gosto de assistir esse aqui Velho, hein Também, mano Também É um dos melhores que a Pichela já fez em toda a vida dela Bora Também gosto mais de gente Mano, mano Mano, essa música é muito top Velho Velho, eu te confiava já que o irmão dela que eu tava com ela nessa música Me te destroying maivel Mano Mano . Essa música logo é o roof Também Mano A gente sesquare aqui man Man . . Comment On The Prey Desculpe pelo barulho do celular Que eu deixei pra poder assistir Sem reagir em vídeo Assisti normal Depois tá trazendo um tipo desse conteúdo aqui Que foi o... é... Reagindo a evolução de Billie Eilish Gente, se vocês gostaram desse vídeo Espero que vocês deixem muito like pra poder me ajudar Se a qualidade não estiver muito boa Em breve eu vou estar melhorando Desculpe pelo barulho do celular Foi mensagem de alguém me mandando no Whatsapp Deixa um like nesse vídeo pra poder me ajudar Se inscrevam no canal Quem fala aqui é o Manoli Edson de sempre É isso aqui, valeu, tchau